Eu quero tchu, eu quero tchu, eu quero tchu, eu quero tchu, 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 tchu Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse limbalo gostoso, é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sábado, mas ofista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia